Chegamos galera do meu canal, chegamos para mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos filmar em alta qualidade para vocês, finalmente minha Canon chegou Vamos mostrar para vocês o que está gravando com ela Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e é isso O vídeo de hoje a gente vai gravar experimentando coisas asiáticas, doces asiáticos Esses doces fakes que você viu por aí, hoje a gente vai comer tudo Tudo, que porra é essa velho? Tudo, camarão, camarão cara, isso aqui é uma goma do cara Depois a gente vai comer tudo e você vai ver quanto a lojeira vende na liberdade Antes eu queria agradecer a loja Shopping Chines, que me deu 35% de desconto Obrigado, obrigado Para comer isso aqui comigo, você acha que eu vou comer isso sozinho? Ah, ah, imagine Tem uma pessoa que vai comer comigo tudo isso daqui É quem? É o Iago! Chega aí, Iago! E aí, agora a gente vai gravar E aí galera, tudo bom? E aí, tá preparado para comer um... Sabe lá que isso aqui não fala em chinês? Não, tô preparado não Não? Não Mas vai comer, vai comer tudo velho Olha o que que tem, Fanta Azul! Fanta Azul velho! Ai mano, que nojo Então, o primeiro que a gente vai comer, você vai escolher, pode escolher vai! Vamos ficar fortinho aqui com o Popeye, ó Gente, eu queria falar para vocês o que que é isso aqui, mas eu não sei o que que é É, porque tá em chinês, ó Ah, atrás tá escrito Salgadinho agridoce de canela Sim, desisti, desisti Mas se é bom Ai, credo Vai! Sabe, amor Por que o primeiro? Tá ótimo! Não sei se... O que que é isso? Tem um negocinho aqui, ó, dentro Não Nossa, esse negócio aqui é horrível Faz miojo É doce misturado com salgado, como vai entender isso? Agora que eu escolhi vai ser eu, vamos lá Cara, eu vou ter que matar minha curiosidade Ai, caiu Isso daqui, cara Isso aqui, o cara da loja falou que essas gominhas aqui, ó Tem gosto de camarão Isso aqui ela é gosta, porra Desde onde eu tô achando que isso aqui é camarão Vamos ver se é bom Olha isso Muito doido, cara Isso aqui eu vou comer preparado, eu acho, né? Eu também tô achando. Será que é de fritar? Com certeza, William. Gente, é de fritar. Agora eu vou escolher alguma coisa. Isso aqui, gente, é gelatina. Dizem que é gelatina. Parece porra. Ó, tô aqui, gente. Mais de perto. Gente, eu vou me matar. Cara! Talvez eu souber estourar na sua cara. Vamos pro próximo. E já volta naquele, tá? Vamos abrir. Vou comer o hamburguinho, gente. Eu acho que isso aqui é uma bolacha. Vamos abrir. Tá aqui. Diz aqui, vamos comer. Belezinha, gente. Olha isso. Deu até uma fome, agora. Tá bom, né? Tá bom. Vai mais, né? Vê se pode comer a caixa também. É verde burger. Muito bom. Vim, fala bem, rapaziada. Pelo menos isso ia se acertar. Agora essa gelatina aqui, ó. Caralho, porra. Tá caindo. Vamos tomar ela. Ainda bem que só foi fabricado com uma coisinha. Que vai ser o que ele vai tomar. Gostou ou eu? Ai, que... Meu Deus. Tô de boa. Hum, eu não aguento não, cara. Achei que isso é o pior. É de maçã. É de maçã com gelatina. Gostoso, hein? Ah, é gostoso. Mas não é que não. Você comeu essas bolinhas brancas? Vocês querem comer? Acho que é. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Agora nós vamos comer essas duas bolinhas. White rollita. Bourbon. Hum, comprado no Shopping Bourbon. Dá pra comprar aí. Vamos ver. É bom esse negócio. Não tem gosto de nada? Não tem gosto de alguma coisa? Não, ainda bem. Chocolate branco. Bosta. Agora, isso. Eu não sei o que é. Mas é isso. Vê se é bom. Hum, vai estralar. Cara, a gente não sabe o que é. Ó, eu envelapinha. Envelapinha. Mas vai abrir. Agora ele vai ficar na boca. Se eu morrer, mãe, te amo, tá? Tô me sentindo de final de ano. Ó, é bem homem. Cara, muito da hora. Ó, o barulho. Ó, não é ruim, mas é engraçado comer. Muito engraçado. Que da hora. Passou. Não, ainda tá estralando lá no fundinho ainda. Nossa. Meu passou já. Continua aí. Hoje vai fumar maconha em cor. Brincadeira, gente. Quando eu comprei, o cara me falou. Beleza, né? Deu ser gostoso, né? Essa é bom. Ótimo. Beleza, vamos lá, né? Vem comer. Será que come com papel ou tira? Vai comer com papel? Ai, que louco. Parece peixe, mano. Desculpa, não vou comer. Eu me recuso. É ruim, não quero. Quem quiser, quer. Tá guardado. Agora a gente vai comer a super soda. Tinha aquela super cola, mano. Vai ficar cola boa? Acho que sim, né? Mas que é a super soda. Ó, a super soda. O que a gente vai comer agora? Olhar pra bolinha, dá medo. Misericórdia. Muito forte, velho. Cripto, ele tem chinelo. Sempre tem careta, beleza? Um, dois, três. Nossa, assim, ó. Só o peso do cú, né? Mais uma sobrando. Deixa a minha mãe cantar no que... Agora... Eu não sei o que é isso. É um candy fritz. Ela falou que é chiclete, mas não sei, né? Vamos lá. Exatamente pra ele. Não. Eu quero a parte do rosa. Apenas igual isso aqui, não tá não? Nossa. Vamos lá. Hum, é gostoso, mano. Muito bom. Confesso, confesso. Que era o que eu mais queria experimentar. A Fanta Azul. Berry. Cara, deve ser muito bom, né, mano? Segura aí. Vamos lá. Que rufem os tambores. Cara, é azul. Que da hora, mano. Ó, pra vocês verem. É azul, velho. Que sinistro. Eu nasci pra viver isso, gente. Olha isso, cara. Nossa, cheirando de bomba, né? Um brinde ao canal. Um brinde ao canal. E a vocês que estão nos assistindo. Obrigado de coração, meu irmão. Um brinde. Vamos tomar. Isso aí tudo. Gente, quem quiser, quem não conhece ainda, na liberdade, cara, vende. Cara, é ruim, mas é interessante. Essa latinha eu vou guardar pra mim, porque, mano, não é sempre que a gente vê uma Fanta Azul por aí, né? Eu vou combinar, né, gente? Não mesmo. Agora, como o negócio aqui é asiático, gente, não poderia faltar o quê? Eu ouvi a galera gritando. Desconto da sorte. Ó, faz o seguinte, ele vai abrir o deles e eu vou abrir o meu em homenagem a mim e a vocês. Vamos lá. Eu peguei no papel. Mano, me define. Bom coração, boa recompensa. Galera, faça o bem sem olhar a quem. Agora você. Você fala. É bem interessante a minha. Ó, mantém a sua perfeição... Por isso que eu não quis falar. Mantenha a sua perseverança no bem. Galera, não sei o que significa, mas fica pra vocês aí, tá? E é isso aí, galera, isso aqui foi mais um vídeo do canal. Peraí, calma. Caralho, sabia que tinha essa porra. Isso aqui, como ele gostou bastante. A única coisa que eu não gostei foi isso aqui. Gostou sim, você falou pra mim, rapaz. Eu vou desafiar ele a comer três desse, mas desafio pra mim não. Vai sim, vai comer isso aqui inteirinho. Não me respeite, o canal é céu. E esse três, de uma vez só, tocando a boca. Um aqui, um aqui, um no meio. Todinho. Isso. Mano. Galera, isso aqui foi mais um vídeo do canal. Sem gravar, espero que você tenha gostado de verdade. Se inscrever no canal, deixar o seu joinha, mano. Porque depois dessa, você vai precisar fazer uma limpeza bucal. Ó, então é isso aí. Deixa seu like, inscreve no canal. E o próximo vídeo, o próximo vídeo, não sei se vai ser o próximo ou depois o próximo. Mas, a gente vai provar os salgadinhos mais apimentados do mundo. Já foi comprado, tá? A gente quem? A gente. E é isso aí, obrigado pela audiência. E é nóis, deixa seu like, inscreve no canal. Diago Edgon. Edgon. E tamo junto, obrigado. Tchau. Fui show.